O que você está achando do nosso piquenique nas nuvens? Sinistro! Sinistro! Gente, eu achava que a gente ia chegar aqui e estava o maior sol, a gente ia poder ver tudo quanto era pedra e tudo mais, mas não. A gente está dentro de uma nuvem. A gente está deixando nossas frutas aqui fora para esfriar. E para lavar também. Isso aqui pode ser também fumaça da Kombi que pegou fogo, né? A gente não sabe. Gente, que roubada. Eu vim aqui uma vez. O dia estava muito mais feio que hoje. Hoje o dia está lindo. Sério? Está feio? Está mais feio? Está lindo o dia hoje. Olha só. A única coisa que eu consigo ver é a minha senhora. Ela não é. Aí, eu vim aqui em um dia em que estava feio. Tinha um monte de gente. O sol estava azul. Um monte de gente em volta. Vários carros. Vim aqui. Nossa, que lugar lindo. Peguei minha câmera. Um milhão de fotos de todos os ângulos possíveis. Fiz fotos minhas por curtir. Não sei o que. De todo mundo. De pessoas. Enchi meu cartão. E estava me preparando para ir embora. De repente. Chega uma família meio estabanada assim. As crianças correndo. O pai gritando. Oh, moleque. Vai cair daí. Não sei o que. Puxa uma colcha assim. Estende. E senta assim. Sem a menor pressa de ir embora. Assim. É melhor eu fazer um piquenique aqui em cima. E daí isso aí me perturbou. Como várias coisas me perturbam. Eu tenho sérios problemas com isso. Desde esse dia. Eu quero fazer um piquenique aqui. A gente tentou várias vezes. Vim até aqui. Mas foi difícil. E hoje a gente conseguiu. Hã? Olha o visual. Olha o visual. Hã? Você está roubado do século? É. Nessas nuvens estão indo embora. Ah. Estou gostando delas. Oh meu Deus. Até dá para ver a Kombi. Até surgem pessoas. Não. A gente não vai poder fazer coisas proibidas agora. Dentro da nuvem. Ai droga.